Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai analisar a entrevista do Cuca depois do empate horroroso contra o Olimpia na Libertadores Era um jogo importantíssimo para o Santos O Santos que é líder do seu grupo ali na Libertadores poderia ter encaminhado a classificação mas na minha opinião o Cuca escalou mal o time do Santos e não conseguimos a vitória mesmo com um jogador a mais Então eu separei alguns trechos aí da entrevista do Cuca para a gente analisar Já peça o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e quero a participação de vocês aqui nos comentários Fechado? Bom, primeiro o Cuca acabou elogiando o time do Santos mas falando algumas deficiências que o Santos precisa resolver essas deficiências mas aí eu discordo com ele em um ponto A partir do momento que você tem jogadores da posição no elenco é melhor do que você improvisar Por exemplo, você tem três bons zagueiros no seu time que estão à disposição, que são da base que vieram da base Dereck, Alex e Wagner e Leonardo Por que você improvisa o Alisson, por exemplo, na zaga? Não estou falando só desse jogo contra o Olímpia Estou falando no geral mesmo Você tem o Luan Pérez, que já jogou na Europa como lateral esquerdo Por que você coloca o Diego Pituca como lateral esquerdo quando o Felipe Jonathan não pode jogar? Você tem o Pará, né? Tudo bem que o Pará não estava à disposição mas você tem o Pará também para atuar nessa posição Hoje eu acho sim que o lateral esquerdo do Santos é o mais carente do elenco O meio campista, acho que a gente precisa dar mais minutagem para o Lucas Lourenço Ele precisa entrar mais nos jogos Não adianta a gente falar que o Santos está carente de meio campo se a gente não coloca os meninos para jogar Olhando eles lá no banco de reserva a gente não pode dizer se serve, se não serve Se é bom, se é ruim Se encaixa no time do Cuca ou se não encaixa nesse time do Cuca Então precisa colocar o Lucas Lourenço para jogar Não é colocando Arthur Gomes improvisado e Itailson improvisado no meio campo que você vai conseguir o seu meio campo ideal Não é assim que você vai conseguir fazer Desculpa Então vamos conferir esse trechinho aí do Cuca falando um pouco desse elenco do Santos e dessas opções dentro do elenco Quando você tem opções para mudar taticamente a sua equipe para você jogar com dois centroavantes enfiados ou você jogar com dois armadores nós estamos com dificuldades nós temos um bom plantel mas ele não tem equilíbrio em alguns setores eu não preciso dizer, vocês sabem nós não temos o equilíbrio desses jogadores e a gente busca dentro das opções que tem criar essas alternativas E agora a gente chega na parte do Raniel que ele elogia o Raniel provavelmente é um jogador que ele vai querer contar para os próximos jogos mas na minha opinião foi arriscado você começar com o Raniel porque é um jogador que estava com Covid ficou sem jogar alguns jogos ficou sem treinar e logo de cara ele é titular de um jogo de Libertadores que é importantíssimo poderia ter encaminhado a classificação como eu disse iria de ou Lucas Braga que é um jogador que já está mais acostumado com esse time do Santos com esse jeito do Cuca de jogar e também já estava entrando nos últimos jogos estava participando dos treinos enfim até mesmo o Marcos Leonardo que vinha treinando estava entrando ali no finalzinho dos jogos era melhor opção do que o Raniel Raniel entrou e não jogou bem acho que sentiu sim a questão física é um jogador até muito voluntarioso ele voltava várias vezes para ajudar na marcação para tentar pegar a bola mas ele estava perdendo o time em várias jogadas quando o Santos conseguia recuperar a bola e até mesmo ensaiar um contra-ataque várias vezes não tinha opção porque aonde o Raniel teria que estar ele não estava porque ele estava atrasado não estava ali na posição que ele deveria estar então não gostei da atuação do Raniel acho que de uma certa forma ele pode até ter comprometido o estilo do Santos contra o Olímpia o jogo do Santos contra o Olímpia então não teria começado com o Raniel outra coisa para falar em relação ao meio campo do Santos o Cuca vai falar que o Santos pouco criou o Santos não foi bem como coletivo de forma individual beleza só que a culpa também é dele como eu falei ele entrou com o meio campo mais defensivo um time mais defensivo a partir do momento que você coloca o Alisson você tem que saber que ele é um jogador que ele vai tentar o bote tentar desarmar o adversário recuperar a bola e sei lá dar um bicão passar para o primeiro que ele vê na frente o Alisson não tem essa visão de jogo que outros jogadores poderiam ter o Diego Pituca por exemplo jogando de primeiro volante poderia ter essa leitura melhor mais inteligente para o time digamos assim o meu meio campo hoje no time do Santos seria Pituca de primeiro volante Sanches e Lucas Lourenço acho que poderia dar mais dinâmica ao time do Santos o Sanches mesmo quando ele joga mais próximo à área ele tem sim algumas chances ano passado mesmo o melhor momento do Sanches foi quando ele jogou mais perto da área adversária então o Sanches precisa jogar mais próximo ao gol o Sanches também não é um meio campista de armação não fique pensando que o Sanches vai pegar a bola e vai distribuir o jogo não eu acho que é muito mais a característica do Lucas Lourenço até mesmo do Jean Mota do que do Sanches fazer isso então a gente também não pode cobrar do jogador uma coisa que ele não tem para entregar é a mesma coisa eu querer cobrar isso do Alisson ter uma posse de bola maior com o Alisson no meio campo isso não vai existir é outra característica do Alisson é lógico que o Raniel ficou 10 dias parado então para um jogador que volta de uma inatividade ele tem uma queda física e técnica também eu acho que tecnicamente nós não fizemos um grande jogo no setor do meio campo na criação de jogadas sabe numa individualidade hoje nos faltou isso e agora a gente chega na parte da coletiva que infelizmente não tem vídeo aqui mas vou ler para vocês o que o Cuca disse vamos começar primeiro com o Madson e Pará ele diz o seguinte discordo que o Madson seja mais ofensivo o Madson tem fundo melhor Pará entra muito bem na diagonal e por dentro por termos um ponto aberto aproveita mais esse espaço que o Madson o motivo de ter jogado é esse saiu machucado e era titular questão de coerência e confiança no jogador discordo acho que o Madson é muito mais ofensivo você olhando durante o jogo Madson e Marinho o entrosamento na minha opinião é melhor parece que os dois jogam junto há anos e também tem a questão do Madson ser bem defensivamente nos últimos jogos que ele foi exigido ele foi bem também lá na defesa e tem uma presença de área melhor que o Pará por motivos óbvios de estatura também é um jogador que se posiciona muito bem também não adianta você ser enorme se você também não sabe se posicionar acabou até fazendo um gol contra o São Paulo então gosto muito mais do Madson o Pará fez bons jogos até esse ano não tem porque eu também falar que o Pará é horroroso acho que o Pará fez jogos bons fez alguns jogos não tão bons assim mas ok todo mundo erra todo mundo oscila mas na minha opinião o Madson é muito mais interessante para o Tipe do Santos do que o Pará o Pará talvez seria muito mais interessante para o Tipe do Santos quando o Felipe Jonathan não puder jogar coloca o Pará na lateral na lateral esquerda porque ele já jogou ele joga nas duas laterais ele é um jogador que tem essa facilidade muito melhor do que você colocar o Diego Pituca por exemplo improvisado então assim eu se eu fosse o Cuca colocaria Madson na equipe titular mas enfim acho difícil ele mudar de opinião assim como ele mude de opinião em relação ao Alisson que é o próximo que a gente vai falar aqui que o Cuca também citou nessa entrevista e esse momento que o Cuca fala do Alisson é aquela passada de pano para as péssimas atuações do Alisson não falo nem de fazer pênalti de falta e ser expulso nem falo disso falo de jogando com a bola nos pés que o Alisson a gente sabe que não tem uma familiaridade muito grande eu particularmente não gosto acho que o Alisson se você falar Alisson você vai ficar aqui e vai desarmar todo mundo ele tem um bom aproveitamento até às vezes ele erra um bote ou outro perto da área da nossa área e acaba oferecendo perigo ok também acontece a mesma questão do parar tem dias que você joga bem tem dias que você não joga tão bem assim mas a característica do Alisson é essa eu não posso pedir para o Alisson ser um jogador que saia jogando tem uma visão de jogo ótima porque não é a dele não é esse a principal característica do Alisson mas é diferente do Pituca o Pituca de primeiro volante dá um outro gás para o time do Santos uma outra visão uma outra saída de bola como eu falei o meu time do Santos seria Pituca de primeiro volante Sanches e Lucas Lourenço acho que é esse o meio campo do Santos aí você fala ah tá mas quem que vai ser aquele jogador marcador aquele cabeça de área não precisa se você tem um meio campo bem postado sabe o que faz tem um bom domínio ali da bola tem uma boa visão de jogo pega a bola sabe o que vai fazer com a bola não pega e já chuta já quer se livrar da bola parece que a bola está quente se você não se livra dela logo então assim não adianta você colocar quatro Alissons no seu time se você não está bem posicionado se você não tem uma boa leitura de jogo se você não tem uma boa saída de bola não adianta nada então você precisa estar bem postado o time do Santos é muito estático com o Sampaoli a gente via uma movimentação interessante entre os jogadores principalmente ali no ataque jogadores sempre mudando de posição até difícil para marcação hoje não é muito fácil você marcar o time do Santos então assim se você consegue cercar o Soteudo e o Marinho acabou o time do Santos porque o time não se movimenta e isso é pedido do treinador imagina porque se com o Sampaoli era de um jeito que agora com o Cuca é outro então assim não adianta você achar que porque você está jogando com o Alisson você vai se proteger melhor lá na sua defesa não é isso você colocar um cabeça de área digamos assim mais brucutu ou não não quer dizer que você vai sofrer mais ou menos e ele também cita em relação a jogar com mais ou menos atacante em relação ao Alisson o Cuca diz o seguinte depende da maneira que se joga se jogar com poucos atacantes não tem problema mas pela maneira com que se joga o time fica vulnerável ser um defensor no meio campo nós tiramos o Alisson durante o jogo melhorou depois que ele saiu quantas chances tivemos a mais não se trata de culpar um jogador concordo não adianta a gente culpar só o Alisson como eu falei você precisa ter um meio campo em um time principalmente é que funcione bem um complemente o outro o time do Santos é muito espaçado a defesa está aqui o meio campo praticamente não existe aí vem o ataque então o time do Santos precisa ser mais compacto jogar mais próximo para evitar erros eu citei o erro do Luan Pérez contra o São Paulo exatamente isso ele sai jogando e perde a bola porque não tinha outra opção não tinha um jogador próximo para ele tentar fazer um passe passar para o João Paulo passar para o Veríssimo seria arriscado não chega ninguém ali no meio campo para dar opção de passe então acho que esse é o grande problema em relação até o Cuca foi um pouco irônico falando que melhorou depois que o Alisson saiu melhorou não foi o melhor Santos de todos os tempos que a gente viu contra o Olímpia porque foi uma partida tecnicamente muito fraca do time do Santos mas a gente percebeu que o Santos conseguia ficar mais tempo com a bola conseguia incomodar de uma certa forma mais o Olímpia não é porque saiu gol ou não que você pode medir se o time jogou bem ou mal não eu acho que houve sim uma evolução quando você coloca o Lucas Lourenço e também quando você colocou o Jean Mota no lugar do Felipe Jonathan porque o Felipe Jonathan praticamente estava sem função não estava precisando ajudar ali na defesa então coloca um jogador com Jean Mota para tentar melhorar essa questão de passe do Santos de movimentação enfim acho que melhorou como eu falei não é porque melhorou que jogou bem acho que a gente não pode confundir esses dois termos melhorar e jogar bem mas enfim foi essa a coletiva do Cuca espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau